Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Bom, gente, o negócio é o seguinte, como vocês viram, eu nunca vi o vídeo, né? Deu tudo errado, deu tudo errado no vídeo, mas nesse mesmo dia, hein, amor? Nesse mesmo dia, deu tudo certo, só que se eu fosse colocar tudo pra vocês naquele vídeo Ia ficar muito grande, então a gente vê isso em duas partes Vocês deixam like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Que eu te parecia, você tá muito bem vindo, tá bom? E pra galera que quer trabalhar com a gente ou na Blaze ou no marketing digital, o primeiro link da descrição Só quero dizer pra vocês que a Blaze atualmente é algo que a gente tá muito mais do que o marketing Porque é algo que dá muito dinheiro mais rápido Do mesmo dia, da retorno pra vocês no mesmo dia, gente Exatamente, do mesmo dia Vocês entraram hoje, hoje mesmo, vocês já fez A gente aí nos próximos vídeos pra vocês dar uma olhada no resultado de algumas pessoas Com banca de 50 reais que ela mesma falou aqui Tá bom? Banca de 50 reais Ela fez isso aqui, ó 306, tá? Isso aí, ó E tem muitos de vocês, inclusive Que acham que é mentira, que acham que não dá certo Que só acham que dá certo pra quem coloca uma banca de mil, dez mil Ou sei lá, vinte mil E é mentira Como vocês viram aí, mostrei pra vocês E vou continuar mostrando pra vocês os alunos voando Vocês verem a bancadela aqui 150 reais, já lucrou Aí, ó Peguei o jeito, meta batida Agora é só amanhã É exatamente isso aí Bateu a meta Volta só no outro dia Gente, como vocês viram aí A galera tá faturando até no mesmo dia que adquire Normalmente a galera entra Faz o... Assiste as aulas Que são pouquíssimas aulas Menos de meia hora Agora você assiste E já começa a fazer... A faturar, né? Então agora a gente vai mostrar pra vocês como ficou aqui a sala E vamos falar também sobre o que a gente quer fazer Tanto aqui quanto na casa Tá bom? Beijo Tanto aqui E como vocês viram aí A gente ficou assim Ficou muito linda Ficou muito linda Mas a gente tem algumas coisas pra fazer ainda Isso aí foi algo pra gente deixar mais a nossa cara Porque a nossa sala tava muito crua Mas tava chegando Né? Aqui atrás Vocês vão ver que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer Vai ser... A próxima coisa que a gente vai mexer Vai ser aqui atrás Não, fica lindo Porque o nosso sofá tá no meio E aqui atrás não tem nada Tá muito vazio A gente já tem um projeto todo na nossa cabeça E aqui vindo pra cozinha A cozinha vai ser a próxima Porque também é muito pouca coisa que tem que fazer Vou mostrar pra vocês o que a gente fez aqui na parede Pra vocês entenderem Ó, gente, esse aí foi o escorredor que a gente comprou Preto, tinha que ser preto Preto fosco Foi, assim, foi a melhor coisa que a gente teve na vida, velho Foi, a gente era muito relaxada Agora a gente tava... Não, é porque a gente, assim A gente não tava querendo A gente já explicou pra vocês que a gente não ia ficar aqui Isso Então a gente também tava meio desanimada de fazer as coisas aqui Mas agora que as coisas mudaram Mudou tudo também Mas enfim, ó A gente colocou Aquele papel de parede tava lá no quarto Porque a gente vai comprar uma travesseira Né, amor? A gente já viu a travesseira Isso aí E a gente colocou aqui Porque isso aqui é a própria pra cozinha mesmo, gente Família, olha só Aí, gente, aquela aí, ó Aqui foi o problema Tava pingando muito aqui Ela tava pingando muito Enfim, quebrou o cano Como vocês viram no último vídeo E só teve essa bica A gente só encontrou essa bica aqui E o que a gente vai fazer? A gente vai pintar ela toda de preta O que a gente vai fazer? Nós vamos pintar ela Porque como a gente foi no desespero Atrás de uma bica Porque a gente precisava... Que não podia deixar É, mexer na água em casa, né? É, porque a gente tinha fechado... Só tinha branca, assim A gente queria preta Não tinha nenhuma preta Nessa tinha branca E aí a gente vai fazer o seguinte Pra gente não desperdiçar essa aí A gente vai pintar ela toda de preta Até porque custou, filho Custou dinheiro Mas quem pagou foi o robozinho É, não foi a gente Foi o robô, né? E é isso Aí aqui atrás também A gente tem já um projeto Aqui a gente já tem tudo na cabeça, já Já tem todo um projeto Já tá tudo na nossa cabeça E vocês viram aí, gente O meu cantinho Nossa, o cantinho Mas eu vou trabalhar muito aqui, gente Nesse cantinho aqui Isso aqui eu já tava querendo Há muito tempo fazer Eu ia fazer, gente Isso aqui Lá no outro quarto Por que que eu não vou fazer? Porque eu pensei Eu falei Eu vou ficar lá no outro quarto Eu não vou querer ficar lá sozinha Eu gosto de estar sempre aqui Com a Lívia e tal E aí enquanto a Lívia tá vendo uma série Um filme Eu tô ali trabalhando do lado dela Tá tudo tranquilo Né? Eu também sou muito medrosa Eu vou trabalhar de madrugada E eu não vou querer ficar lá sozinha Então já botei aqui Que ela deita aqui e dorme Vai trabalhar Vai fazer o robô trabalhar É Já vai botar o robô pra trabalhar, gente Então se vocês quiserem também Primeiro que tem a descrição E agora Eu tenho que achar A caneta Tá lá dentro a caneta Eu não lembro Tá lá dentro E agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós compramos Aquele miojo doce Despegada Eu tenho certeza que Só que a gente comprou O que todo mundo fala que é ruim Que é de chocolate Todo mundo fala que Quando eu pergunto Todo mundo fala que é bom O de beijinho Que é mais ou menos E a gente comprou de chocolate Era pra gente ter comprado os dois A gente tem a cabeça fraca E tá aqui Gente, parece a amostra grátis, tá? Fininho Nós vamos fazer agora E vamos experimentar pra vocês Pra ver se a gente gosta Eu particularmente Eu sei que eu não vou gostar Eu já me conheço Bom, família O que a gente precisa É somente isso aqui O leite E o... Esse macarrão aqui Vai tá dizendo pra gente Deixar ele aquecer Né? E depois acrescentar o macarrão Então vamos lá Eu tô colocando uma xícara dessa aqui Não sei se tá certo ou não Tá, vamos lá Vou gostar Não, o tempero do miojo Que é pra vir desse tamanho aqui Não vem Agora com uma finura dessa aqui Vem Olha a finura disso, velho É isso aqui, gente Doce 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 Ai, cara Cara Eu... Ah Quem foi o ser humano que... Quem sim inventou isso, velho Ah, sei lá Vai que tem Mas pode ser que tem gente que goste Júlio, é certeza Pode ser que tem alguém que goste Júlio, é certeza Gente, tô gravando papel pra vizinho também Porque a gente não para Tá com uma cara bem feia Dá pra ver aí, né, gente Ó Vou gravar pra vocês de pertinho A cara bonita não tá, né, gente Parece um... Macarrão com molho branco Só que com cheiro de doce Que cor de macarrão é esse, velho? É chocolate, ué Macarrão... É, integral Vou deixar aí agora Tem um pote Agora a gente fica a saída de outra vida A gente tá usando e abusando do pote É, a gente comprou pra isso Ó, quando tiver pronto a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Parem Gente, já o cheiro pra mim O cheiro é muito enjoativo Não vou querer não Cara Nossa, né Gente, é muito ruim Mas o de chocolate é tipo assim Eu achei que seria bom Eu achei que seria, sei lá Um gosto de chocolate mesmo Não tem gosto de chocolate Não É muito artificial E acredito que deve ter gente que gosta disso Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado também da mudança ali da sala Tem muita coisa por vir Então acompanha a gente aqui Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo Exatamente Porque a nossa casa vai ficar top agora Aham E é isso Segue a gente lá nas redes sociais também Que lá a gente tá todos os dias Tô mostrando também Diversas jogadas lá no nosso Instagram Mostrando pra vocês também o resultado dos alunos Gente, é possível É muito possível A maioria das coisas aqui Agora tá sendo dada O robôzinho O robôzinho tá pagando tudo, tá bom? É... Eu acho que assim Se vocês não entrarem pro time Vocês vão se arrepender muito Porque a maioria que tá entrando Tá faturando até no mesmo dia que entra 95% da galera que tá entrando Tá faturando até no mesmo dia 500, 300 Todo mundo, gente Todo mundo Então... E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve aí no like E é isso Joga isso fora agora Aham Ah, tá por isso Não gosto Porque é desperdício Mas é muito ruim É, gente Não tem como comer É incomível Pra mim é incomível, tá? Mas é isso Até o próximo vídeo